No tocante à aglomeração de pessoas e o transporte público aqui no município Arapiraquense, a nossa equipe de reportagem acompanhou um ônibus que faz a linha do centro até o terminal rodoviário. Em dias normais, os ônibus bastante lotados, mas o que você percebe aí nas imagens é que hoje pouquíssimas pessoas usando o transporte coletivo. Mas o que chama a atenção mesmo é que a maioria dos passageiros que ainda estão saindo de casa, por incrível que pareça, são os idosos. São pessoas que deveriam estar em casa, logicamente, tomando mais cuidado e evitando aglomerações e contato com outras pessoas. No entanto, é justamente quem está saindo de casa e utilizando o transporte público. Estamos no principal centro comercial da cidade de Arapiraquense, a chamada Rua do Comércio, e a gente percebe que todas as lojas estão fechadas. A prova de que o decreto do governo do estado por aqui está sendo respeitado. Enfim, com pouca movimentação, apenas alguns carros e motocicletas passando na rua. Mas a gente vai andar em outras partes da cidade de Arapiraca, principalmente na área comercial, para ver como anda a movimentação em outros setores da economia local. Essa é a Praça Marques da Silva. Em dias normais, um local com grande aglomeração de pessoas circulando, lojas abertas, enfim, nesse momento tudo fechado. A única coisa que está aberta aqui é o que está dentro da lei. É uma banca de revista que, logicamente, trabalha com comunicação, onde as pessoas podem comprar um jornal, uma revista, para se informarem. Com relação ao funcionamento dos bancos, estamos aqui em frente a uma das agências bancárias. Vai abrir em horário normal, ou seja, das 10 da manhã às 15 horas. Mas o que a gente percebe aqui, pelo menos o funcionamento dos caixas eletrônicos, bastante tímido, salvo engano, uma ou duas pessoas assim, utilizando os caixas, sai, depois fica totalmente vazio, aparece uma outra pessoa. Mas, enfim, o centro de Arapiraca totalmente parado, apenas alguns carros circulando nas principais ruas. Uma das principais artérias do comércio arapiraquense é a Avenida Rio Branco. Nesse momento, com pouca movimentação. A Caixa Econômica Federal é uma, duas, três, quatro, cinco pessoas esperando, a vez de entrar, para fazer algum tipo de movimentação nos caixas eletrônicos. E uma outra coisa que nos chama a atenção também é os pontos de mototáxi, com pouca movimentação, até por conta da falta de movimentação de pessoas no centro de Arapiraca, com as lojas fechadas. Logicamente, isso inibe um pouco o trabalho dessa categoria. Obrigado.